Não tem mais o dia, já que a noite foi, acorda seu bustos, ainda tem campeonato, coloca os meninos e vem correr pro abraço. Acorda seu bustos, ainda tem campeonato, coloca os meninos e vem correr pro abraço. Não sei mais onde ir, já que a noite foi longa, 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 longa. A noite foi longa, 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 longa. A noite foi, acorda seu bustos, ainda tem campeonato. Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, deixa o seu like, o que mais que eu tenho que falar? Oi amigos, tudo bom? Se você tá aqui pela primeira vez, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família, é imparcialmente cientista. E hoje, ai, deixa eu parar de esconder. E hoje a gente tá muito feliz, porque hoje a gente vai acordar o bustos e avisar ele que ainda tem campeonato, ninguém acreditava. É Sina de Fabiano Bustos, ele odeia a sul-americana, ele odeia, ele tá fazendo de tudo. Ele fala, não aguento mais esse campeonato, pelo amor de Deus. De Deus, no caso, acho que seria meio italiano, não sei o que eu tô falando, mas assim. Cara, ele odeia a sul-americana, o bustos detesta esse campeonato, só que o Santos quer jogar esse campeonato. Por mais que o busto esteja se esforçando, ele está maluco, ele está louco para não jogar mais a sul-americana. O time do Santos não está nem aí pra ele, ele que tá falando. Bustos, darling, a gente quer jogar esse campeonato, a gente vai jogar esse campeonato. Quanto mais a zero você colocar o time, mais enhacado vai ser esse time e pior vai ser o jogo, mas vai ser o tempo mais emocionante, vai ser a partida. Que jogo? O Santos merece, não merece? Eu não sei. Acho que assim, o Santos de fato chutou mais vezes ao gol. Acho que os chutes do União na cadeira foram mais efetivos. Até o João Paulo salvou a partida ali nos últimos minutos. Mas foi o time que tentou muito, foi o time que tentou o jogo inteiro. Com qualidade, com propriedade, com muito mais evolução, com muito mais superioridade técnica, nem sempre. O jogo foi ruim tecnicamente, o jogo foi fraco tecnicamente, sabe? Deu uma vontade de dormir, às vezes sim. O jogo não foi um bom jogo, não foi um exemplo de técnica, de habilidade do Santos. Mas não dá pra mentir que por mais que acho que o Juan é muito uma caricatura desse jogo, né? Cara, ele tentou bastante, ele tentou, ele estava fora de posição, ele tentou o jogo inteiro com qualidade, chutou super bem, fez ótimos cruzamentos, não. Cara, tem um chute que eu acho que é do Felipe Jonathan com o... Não sei se o Pires já tinha entrado, não sei. Vem os dois na mesma bola, assim, tipo, é nítido. Esse é o retrato do jogo. A bola vem, vem os dois na mesma bola e um tira do outro. É um time desorganizado, é um time com muita vontade, totalmente movido a mais de 11 mil pessoas que estavam na Vila Bíblia com o frio do caramba, que estavam lá presentes e simplesmente viram uma partida de um time que queria. O Bustos, pra mim, não acerta no time de hoje, não acertou no time contra o Goiás e eu também reclamei no último jogo que a gente ganhou com o gol do Juan. Não é simplesmente ver o resultado, eu não gosto do que o Bustos tá fazendo. Pra mim não faz sentido você... Você nem joga com 100% contra o Goiás e nem joga hoje também com 100%. E o próximo jogo vai ser um jogo dentro do estado de São Paulo, obviamente, mas mais perto da cidade de São Paulo, vai ser na Arena Barueri. Aliás, já tem 15 mil ingressos vendidos. Você, paulistano, paulista, a pessoa que é mais perto, mais viável ver o Santos na Arena Barueri, vá, é importante pra diretoria, pra mostrar que o Santos tem peso em várias localidades, tá? É muito importante, já os ingressos estão à venda, já tem 15 mil ingressos vendidos e vai ter várias atrações durante o dia, vão ter os vidros eternos, vai ter food truck, vai ter show no Charlie Brown, obviamente, cover. Então vão até a vila, no caso até a Arena Barueri, não até a vila, pra mostrar pra diretoria o quanto é importante jogar jogos fora da vila também. Como eu já comentei aqui, jogos, seja no Paraná, tem muito, muito dentista no Paraná, jogar lá mais esse Santos pro Brasil, porque como o Santos mesmo tá colocando, que o Santos é do mundo e precisa ser. Mas voltando, o que eu tô falando desse jogo contra o Ceará, é que assim, o Bustos vai colocar reserva? Não vai. Só que três dias depois ele vai ter o jogo da vida. E, cara, vai ser muito feio se ele voltar, por exemplo, com o Auro pra esse último jogo da Sul-Americana. Não vai fazer sentido. Só que não fez sentido você tirar o Marcos Leonardo e o Zanossel do jogo contra o Goiás, por exemplo. Deixar ele jogando um pouquinho, você colocar o meio de campo com o Angulo e você deixar esse time extremamente fragilizado contra o Goiás, sendo que dava pra vencer. A chave do Santos hoje é muito fácil, a chave é fraca. O time do Neon na cadeira, com todo o respeito ao time, é fraquíssimo tecnicamente. Chega a ser ruim tecnicamente. O Santos hoje não marcou muito mais por falta de sorte, competência técnica em alguns momentos, sim. Algumas questões cruciais e individuais, sim. Só que muito mais, algumas fontes, principalmente no primeiro tempo, com o Goulart, acho que as tentativas do Goulart até passaram pela trave, passaram por sorte de não ter sido gols. O Santos foi superior em tentativas, foi superior com essa posse de bola ofensiva, mas como eu falei, tiveram jogadas do União Alcalheira que foram mais agressivas e efetivas do que o do Santos. Só que eu acho que assim, olhando o time do Santos hoje, você tem um jogo bem interessante do capitão João Paulo. Eu acho que até se você olha na parte da briga, que assim, o Léo Batistão perdeu a cabeça, ele não entrou bem hoje, entrou simplesmente pra fazer esse tipo de coisa, que assim, se o Lucas não tivesse marcado o gol, a gente simplesmente estaria dando adeus. Basicamente, o que eu sinto é que com essa confusão que o Bustos está fazendo de titulares e reservas, ele passa a informação pra essa equipe que ele não está olhando pra sul-americana. E uma atitude irresponsável como a do Batistão hoje, vem muito no sentido de essa competição pra gente não importa, porque não se pode fazer o que ele fez. Um jogador com a idade dele cair na lábia, eu não sei se o cara foi preconceituoso, se ele xingou a família do Batistão, eu não sei o que ele falou. Mas isso a gente pode esperar, sei lá, se o Kaique faz isso, se o Barbosa faz isso, ok. Mas que o Batistão dê um soco em alguém, você não pode esperar isso. Você perder simplesmente um dos seus melhores jogadores pra última partida, isso é extremamente, é, extremamente imaturo do Batistão, tá? E basicamente é o recado que o Bustos passa quando você coloca 7, 8 desfalques a todo o jogo da sul-americana, né? Então você tem, como eu tava falando, o João Paulo é um cara que se demonstra no capitão dentro de campo, isso é muito importante, porque na hora da briga ele não é o cara que entra no fuso e começa a bater em todo mundo. Como eu falei, realmente assim, eu fiquei bem chateada, acho que hoje o Batistão teve uma atuação bem apagada, assim. Não, apagada não, manchada. Manchada no sentido de ter sido irresponsável e, de fato, ter entrado achando que ia resolver tudo em 20 minutos, o time deles tava todo fechadinho, seria complicado, e o Santos não conseguiu ser efetivo com o Batistão. Quando você olha pra sua zaga, fique bem feliz, já que estamos com as reservas, que o Kaique entre, por mais que não tenha feito uma partida brilhante, eu acho que é importantíssimo ter o Kaique de volta, ter zagueiros, né? Você só tava com o Velasquez como sua reserva, por mais que o Kaique podia ter sido mais efetivo, eu acho que ele se perdeu um pouquinho em alguns momentos, poderia ter ajudado mais, mas isso também é fora de ritmo, não dá pra você chegar e pegar num jogo de sul-americana, 9 graus da noite, 9 graus, 9 e meia da noite, sei lá, dane-se, e achar que o cara vai ter o mesmo rendimento que tinha o Michael, entendeu? Não tem como. Fico feliz de ver o Kaique, fico muito feliz de ver o Kaique de volta nesse time. É um cara que, assim, eu prefiro milho de vezes mais o Santista também, de ver o Kaique arrebentando do que ver o Luiz Felipe arrebentando, porque a gente sabe que é uma vontade que a gente tem no menino dar certo, e o Kaique é muito bom. Então, eu acho que, assim, a gente olha pras laterais, o Auron não fez uma boa... Olha aqui a direita, né, Isabel? O Auron não fez uma boa partida, e do outro lado, achei o Felipe Jonathan extremamente apagado, achei o Felipe Jonathan... Ele demonstra mesmo essa lentidão, as menos vontade do que você vê no Lucas Pires. Mas você querer que o Lucas Pires faça tudo o que ele faz em 90 minutos em 15, ele vai ficar estabanado, ele é um jogador com muita vontade. E, obviamente, ele chegou e já queria cruzar tudo, queria mandar de bolê, queria fazer tudo o que ele podia fazer em 90 minutos, com muito mais calma e segurança, meter em 15. Por isso que, mais uma vez, eu discordo do posicionamento de bussos perante algumas escalações. Acho que o Felipe Jonathan também é um cara que é pra tapar buraco. Hoje, hoje, no elenco do Santos, o Felipe Jonathan é um cara que tapa buraco. Achei interessantíssimo a partida do Sandri, acho que ele fez uma partida regular, eu acho que ali, até com o Camacho e tal, o time não tem uma grande atração. Tanto que, se você olha o melhor da partida dada pela Comebol, é o Goulart. Mas você ter jogado com o Sandri e com o Camacho, é claro que depois da entrada do Rodrigo Fernandes, é outro meio de campo. E eu gostei desse meio de campo formado por Sandri e Rodrigo Fernandes, que jogou um tempo. É um meio de campo que acaba sendo um pouquinho mais marcador do que estava a jogar com o Zanoncelo, mas ver Sandri em campo é a mesma coisa que ver Kaique em campo, é muito feliz para o torcedor cientista. Então, eu achei bem regular a partida do Sandri, mais uma vez, fazia tempo aí que o Sandri não tinha esse jogão inteiro para ele jogar, 90 minutos, sem nem ser substituído. E na frente, eu acho que foi uma das partidas menos piores do Goulart que a gente viu, principalmente no primeiro tempo. Ele se movimenta bastante, ele é bom na recuperação de bola e ele é muito bom no posicionamento ofensivo. Defensivamente, na parte da recuperação, ele ajuda. Na parte da defesa, eu já não vejo tanto o Goulart conseguindo ser tão efetivo. Mas ele é um cara que estava bem presente no primeiro tempo. Não tenho o que dizer no sentido de o que a gente espera do Goulart, o que a gente já entendeu que a gente vai ter do Goulart. A gente já não está mais no que a gente espera, o que a gente esperava, a expectativa. A gente está aqui, que é o que a gente entendeu que ele pode entregar. E hoje foi uma partida que eu vejo que o Goulart entregou o que está dentro desse novo espectro de Goulart. E na frente, eu acho que assim é complicado para o Juan jogar de ponta e não jogar exatamente na função dele. Acho que o Marcos Zanardo poderia ser mais efetivo sim, mas é complicado você ficar trocando com quem ele joga. Uma hora ele está com o Goulart, uma hora ele está com o Batistão, uma hora ele está com o Goulart. Então, eu preciso entender quem é esse cara atrás dele para que ele consiga jogar melhor. E acho que assim, um destaque negativo do coração do Santista é o Lucas Braga realmente não sendo efetivo, não conseguindo jogar. Até quando ele tira o Aure e coloca o Lucas Braga de lateral, fica bem bagunçado o time do Santos. Fica ofensivo para caramba e talvez seja por isso até que o Santos criou as últimas oportunidades e saiu o gol. Mas eu acho que assim, foi um jogo extremamente sul-americano, extremamente bagunçado. Foi na garra, foi na vontade, foi nos meninos da Vila. Mais uma vez, um gol a mais de 90 minutos. Primeiro com o Rua e agora com o Lucas Barbosa. Como eu falei, parabéns aos mais de 11 mil torcedores, foram passar muito frio na Vila Belmiro. Bustos, acorda, a gente precisa desse campeonato. Pelo jeito, é um campeonato que está sendo motivado pelo esforço, pelo suor, pelo que é Santista. Eu digo, acorda no sentido de a gente precisa colocar mais titulares para esse time. Não dá para você entrar de novo com o Felipe Dino e com o Auro. Você vai ter que mexer para terça-feira. Eu não sei se você agora vai querer mexer contra o Ceará, o que você tinha pensado antes. Seria muito mais fácil para o Bustos talvez ter perdido esse jogo para ir com qualquer coisa terça-feira, mas não perdeu. E agora que não perdeu é levantar a cabeça, porque passando de fase, sendo o primeiro colocado, o Santos também ganha por isso e é importantíssimo para o Santos. Nem que perca nas oitavas de final, porque agora a Copa do Brasil vai demorar um mês. Acho que o sorteio é só dia 2 de junho. O sorteio é só dia 2 e eu acho que os jogos são lá para o dia depois do dia 20 de junho. Pelo menos é depois da metade de junho. Então assim, tenha um tempo jogando apenas duas competições. Dá para respirar um pouquinho, dá para focar no Campeonato Brasileiro, não fazer mais o que o senhor fez contra o Goiás. E de fato, o Ceará vai ser algo que você vai ter que pensar bastante. Utilizar o Batistão, a gente sabe que você vai, porque você não vai contar com ele na terça-feira. Agora de resto, eu espero realmente que a gente faça um ótimo jogo contra o Ceará. Estarei contra o Ceará. O match day vai ser muito legal. Várias atuações aí do Santos, Balei em Baleão também, que é sempre legal de assistir. Então cara, estou muito feliz por essa partida. Eu acho que de modo geral, o Santista está voltando a sentir essa emoção de ser Santista. O Santos surpreende todo o jogo. O Santos é de fato esse time que a gente nunca sabe o que vai acontecer e é por isso que a gente morre um dia. Um dia a gente morre do coração com esse time. Mas não foi hoje. Hoje a gente só deu uma pequena pausada e depois a gente ficou feliz de novo. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.